Eu tava assistindo o podcast que você fez com a Sâmia, e eu achei muito legal que você falou que conhece a Sâmia há mais de 10 anos, e a Sâmia que te ajudou a entrar no pessoal, a se engajar mais com política, e eu queria saber um pouquinho da tua história, como foi essa... Então, Lilian, é bem boa essa história, que bom que você assistiu, tá bem legal o podcast que a Sâmia tem feito. Tá muito legal esse título. Tá da hora, né? Tá muito bom. Muito legal. Então, o que acontece é que, assim, é um exemplo pequeno de como que é muito especial e muito forte como a luta de mulheres vai, às vezes, invadindo e entrando em partidos de esquerda. Lutas sociais, lutas democráticas e tal, vão ocupando espaços dentro dos partidos. O que aconteceu foi mais ou menos uma coisa parecida, assim. A Sâmia, há bastante tempo, tá na luta feminista, e eu também. E o que acontece é que, quando eu tava na minha graduação em psicologia na USP, eu entrei no movimento estudantico, conheci a luta de mulheres, enfim, passei a me organizar. E a Sâmia tava, assim. Ela tava no pessoal, junto com várias outras mulheres, assim. E eu fui vendo um pouco, e eu fui meio que entendendo um pouco aquele mundo partidário. Na verdade, eu já sabia alguma coisa, porque os meus pais são do PT, acho que eu até comentei isso com vocês. E o que acontece é que eu... Ela foi uma das pessoas que me chamou pro pessoal. E não com uma perspectiva de candidatura, nem pra ela, na época, assim. Era uma coisa mesmo de ocupar os partidos de esquerda com as lutas sociais, entendeu? Luta feminista, lutante racista. Pra ser parte do programa, ser parte do programa do partido, ser parte... Você tá muito jovem, né? Eu tenho... Eu vou fazer 30, né? Tô chegando. Tô indo. Mas tinha 29 anos. Eu tinha 27 quando eu elegi. E eu... A gente tava vendo, né? Eu sou, de fato, a mais jovem eleita da cidade de São Paulo. Das mulheres, né? Mas eu te juro que esses dois anos e meio de câmara envelheceram um pouquinho. Um pouco mais do que... Imagina. Eu fico muito feliz em ouvir que alguém nascido em 93 foi o mais jovem de alguma coisa. Eu também sou de 93. Fiz 30 semana passada, Luana. Então, tá chegando. E vou falar igual fazer 18. Não muda nada. Tudo igual. Tudo igual. Absolutamente. Assim, tô fazendo treino agora em outubro, entendeu? Me sinto, às vezes, com 18. Às vezes, com 55. E todas as vezes, no mesmo dia, eu me sinto com as duas idades também. É assim mesmo. Me tira uma dúvida aqui, Luana. Você falou que você começou a militar na USP, né? Mas o movimento estudantil começou na universidade ou já no ensino médio você já militava? Como é que foi o seu contato? O primeiro contato foi na universidade ou você já militava? Eu não diria que o primeiro contato, Fernanda, porque eu já tinha contato com partidos políticos antes. Primeiro, por conta dos meus pais que são militantes do PT, militantes de luta, minha mãe é da saúde. Meu pai é um cara que eu admiro muito, assim. Meu pai, ele foi preestruturado pela ditadura militar, tá vivo por um grande milagre, assim. Vai fazer 80 anos no ano que vem. Então, assim, essa é a história um pouco deles. E no meu ensino médio, eu lembro que eu conheci algumas pessoas que eu nasci em Santos, né? Até os 18 anos eu morei em Santos. Eu conheci algumas pessoas do PSTU de Santos. Na época da luta... Olha, Santos é vanguarda, hein? Na época da luta contra o aumento da passagem em 2011. Que teve muita luta em Santos contra o aumento da passagem de ônibus, assim. A galera parava a rua. Foi uma coisa, assim, que dois anos antes o Santos resolveu fazer. Uou! Uma coisa, assim, contra o aumento da passagem. E aí, foi isso. Eu tinha esse contato, mas eu não cheguei a me organizar, me filiar. Enfim, tem uma dinâmica permanente com nenhum grupo, assim, né? Foi mais um movimento estudantil, assim. Foi antes de 2013, então, né? Quando tiveram a febre política, onde todo mundo resolveu... Muita gente se organizou? Muita gente se radicalizou? É, foi antes, assim, foi antes. Eu me lembro, gente, eu acho a coisa mais curiosa esse fenômeno que aconteceu em algumas cidades da Baixada, assim. Acho que, não sei, nunca vi ninguém explicar isso, mas tem uma explicação fácil também. Mas foi uma movimentação. Em 2013, eu tava nas ruas, né? Porque, assim, parte de um papo muito prático, assim. De fato, o aumento da passagem impactava a minha vida. Eu era de outra cidade, eu tinha o meu mesmo dinheiro contado. E aí, eu fui, fui indo. Aí, fui vendo uma coisa muito doida acontecer. Fui vendo que a esquerda disputava muito menos do que deveria. Assim, via muito numa defensiva, via com olhos muito... E, assim, era isso. Era uma movimentação meio amorfa, de início. Meio espontaneísta, meio... Uma galera cada um de um lado, entendeu? E eu senti que é isso. Que, assim, teve muita... Muitos erros, assim. Acho que foi por parte de muitos partidos da esquerda. Mas o que acontece é que eu tava lá. E eu lembro que, na época, acho que foi muito o que me fez ir pro pessoal, assim, né? Na época, eu achava, eu tinha certeza, gente, que a passagem ia baixar e que a Dilma, que na época era presidente, iria dar um pau na polícia do Alckmin. Porque a gente tava apoiando a polícia do Alckmin. A gente tava lá, berrando, fora a Alckmin e tal, apoiando a polícia do Alckmin. E eu falava, não, o governo federal vai salvar a gente, assim. E achava, né? E aí, a Dilma fez uma organização oferecendo o exército pra controlar a situação em São Paulo. Foi. Foi a quebra dos meus sonhos, assim. Foi isso, hein? Foi isso, hein? E aí, você, jovem, foi entrando pra política, né? Eu queria saber, você, assim, como foi a primeira campanha, né? Foi em 2020 e era época de pandemia ainda. Como foi isso? Você, jovem, recém saída da faculdade, já metendo a cara numa campanha. É, então, na verdade, não foi exatamente a minha primeira campanha, foi a minha primeira campanha como candidata, mas eu participei de outras campanhas, assim. Desde 2014, eu participei de campanhas do PSOL, né? Um ano depois de eu me filiar. Eu fui da coordenação de campanha da Sâmia pra viradora em 2016. Fui da coordenação também da campanha da Mônica Seixas pra deputada estadual. Também fiz parte. Mas é muito jovem, assim, muito menina, mais do que eu era em 2020, né? E aí foi uma campanha muito diferente, assim. Eu tinha participado, mas em 2020 foi uma coisa que ninguém sabia muito o que ia acontecer, assim. A gente tava numa situação muito... E, assim, pra mim foi muito duro até botar as caras, entende? Porque, pô, numa situação em que as pessoas estavam, os movimentos sociais, desenvolvimento social, que eu tava na coordenação da época que era a Rede Emancipa, a gente tinha a tarefa muito de ajudar a organizar a luta pela sobrevivência, assim, né? De tentar colaborar pras pessoas terem o mínimo, terem comida, terem máscara, vacina. Então, era muito uma coisa de... um período de muita luta pela sobrevivência. E aí chegar com uma conversa de mais do que a sobrevivência, mas do que dá pra mudar, do que dá pra pensar em termos de uma outra cidade, em termos de luta antirracista, luta de mulheres, em termos de acesso a direitos, assim, saúde, educação, habitação, meio ambiente. No momento que as pessoas estavam lutando pelo básico, foi uma equação difícil pra mim também, assim. Porque você fica meio assim... Caramba, você tá lá na campanha, distribuindo seu panfleto, com seu programa, a partir do seu grupo, e as pessoas estão, tipo, Minha querida, eu tô vendo se eu vou ter comida na semana que vem, entendeu? Não sei se eu vou votar em dia tal de outubro, entendeu? E aí teve essa contradição, assim, que eu acho que foi bem pesada, acho que atingiu várias pessoas, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, me permitiu conversar com muita gente. Mesmo que de forma online, assim, né? Quando deu pra ir pra rua, fome, ainda com muita insegurança, só que a gente tá muito acostumada a fazer campanha de rua, principalmente o pessoal, assim, e muita campanha voluntária, portas de metrô, terminal de ônibus, entendeu? Então, como a vida tava acontecendo, assim, as pessoas não pararam, não conseguiram parar de trabalhar, a maioria das pessoas, a gente falou, bom, vamos meter a máscara, meter um álcool, e vamos, assim. E aí conseguimos, né, tá, quem tinha condição, quem não tinha, ia depois do trabalho, e a gente foi, foi uma campanha sofrida. Mas eu também dei muita esperança, né? Foi uma campanha que a esquerda cresceu na Câmara, assim, isso é muito evidente. Só o pessoal triplicou de tamanho na Câmara Municipal, que assustou muito, grande parte dos partidos, entendeu? Entendeu?